Uma das coisas mais complicadas é quebrar o gelo no primeiro contato. Muita gente fica tão ansiosa que fala demais e acaba fazendo um papel de boca. Pense um pouquinho. Quanto tempo dura um comercial durante o horário do Jornal Nacional, por exemplo, horário nobre da televisão? 30 segundos. Num primeiro contato, essa é a grande dica. Faça um comercial de 30 segundos a seu respeito. Fale os pontos mais importantes, se for uma entrevista de emprego, por exemplo, ou se for uma primeira negociação, ou uma primeira venda. Os três diferenciais do seu produto, os três principais diferenciais do seu serviço, os três motivos que te levaram lá, resuma três assuntos interessantes e importantes. Se esses assuntos forem realmente relevantes, o outro lado vai prestar atenção neles e vai te perguntar o seguinte, fale um pouquinho mais sobre o item 1 ou fale um pouquinho mais sobre o item 2. Aí a sua grande deixa para se aprofundar e conseguir vender o seu peixe. Lembre-se disso. Comerciais curtos, resumidos, no primeiro encontro. Lembre-se do seu serviço.